Música O incentivo a boa alimentação começa ainda na infância. Aprendemos ao longo da vida que somos aquilo que comemos. Comer bem vai muito além de escolher produtos saudáveis no supermercado. É preciso também prepará-los de forma correta, porque na maioria das vezes as pessoas acabam consumindo esses produtos de maneira inadequada e prejudicam a própria saúde. Dona Ivanilda e sua inseparável secretária Maria preparam o almoço de mais um dia. No cardápio, arroz, salada, carne, ovos. Tudo do jeito que a família gosta. Música A Dona Ivanilda prefere sempre tudo o que é salgado e tenta não errar na hora de preparar as refeições. Para orientar sobre a maneira correta desta difícil tarefa, uma nutricionista de plantão que fiscalizou pessoalmente o passo a passo do almoço feito na casa. O bife foi bem passado, mas a vontade era mesmo de lembrar os velhos tempos, de quando comer carnes um pouco cruas não era algo tão assustador. Ela tem o seu valor, para quem gosta, como eu, mas na realidade a gente não come a carne mal passada aqui em casa. Eu já tenho muitos problemas, então eu evito mais problemas ainda com relação à saúde. É isso mesmo, Dona Ivanilda? Consumir alimentos que não foram bem cozidos, fritos ou assados não é bom não. Sem contar que o perigo de ficar doente existe. Pode provocar o que a gente chama de cistocose, que é uma bactéria que é tipo uma vermezinha que está presente em carnes e, no caso, a tenha em carne de porco. Na hora de preparar os ovos, a opção escolhida foi fritá-los. E se pudesse ficar com a gema mole, hein, Dona Ivanilda? Hum! Eu gosto do ovo, ele com a gema meia mole, mas não assim cru. Eu gostava de fazer isso, porque é gostoso. Colocar no pão, então, é tudo de bom para mim, né? Mas, devido a reportagens a respeito da bactéria que tem no ovo e tudo mais, então eu não como mais o ovo, ele mal passado. Gostoso, é verdade que é. Mas comer o ovo assim é pedir para encontrar a salmonela. Já ouviu falar dessa bactéria? No momento que quebra a casca, essa bactéria passa tanto para a clara quanto para a gema. E isso pode provocar a salmonelose, que nada mais é do que vômitos, diarreia, dores abdominais. E a pessoa fica vários dias com esse sintoma. É sério, então? É sério, pode causar até a morte. Ainda bem que a dona de casa consegue resistir a todas essas tentações. E para não ter dúvida que as bactérias foram mesmo eliminadas, ela frita, frita, cozinha, cozinha. Será que isso não está errado, não? Tá sim, tem que encontrar o ponto certo de cozimento de cada alimento. Vale a pena abrir mão de alguns hábitos em favor da saúde. Não esqueça, quem come bem, vive mais e melhor. E aí Não esqueça, quem come bem, vive mais e melhor. Não esqueça, quem come bem, vive mais e melhor. E aí Não esqueça, quem come bem, vive mais e melhor. Não esqueça, quem come bem, vive mais e melhor.